Música Atenção seguidores do blog do Juscelio, trazemos imagens ao vivo de Riacho de Santo Antônio, onde populares foram atacados por abelhas nesta quarta-feira 3 de agosto, mais precisamente na rua São José, no bairro Bom Jesus, localização que fica próxima à escola Josefa Lídia da Silva, Câmara Municipal. A informação é que por volta das 13 horas, aconteceu o início do ataque das abelhas. Dois adultos e uma criança precisaram ser levados pelo SAMU para atendimento médico em Campina Grande. O corpo de bombeiros se encontra no local. Também a escola Josefa Lídia da Silva liberou os alunos por ser próximo ao local do ataque, para a segurança dos alunos e professores. A qualquer momento, o blog do Juscelio traz novas informações. Fique ligado, aqui a informação na hora certa. Música